Bia, bigodinho! Como continua fazendo isso? Ah não! Nossa, que brilho! Mas o que que é que eu? Sentiu o sentido aranha? Ele me avisa do perigo, mas fica dentro do meu cérebro. Eu daria um milhão pelo seu cérebro! Espera aí, perigo? Isso vai doer! Falei primeiro! Segura essa! Espera aí, eu continuo caindo. Mas que plano foi esse? Se não fosse pelos meus lançadores de ideia, eu teria virado uma pasta de inseto. Você é tão certinho. Mas se você quer ser autônomo, vai ter que aprender a viver um pouco, aranha. Tenta cair em cima das folhas! As folhas são suas amigas! Nossos poucos foram tão diferentes. Olha só, eu não aguento mais você. Fica quietinho, pequeno herói. Se deleite com a batida do seu coração. Aquela sensação de que você poderia vomitar se alguém te oferecesse peixe frito. Cuidado que tá quente! Dá uma balinha de hortelã pro bafo? Tô começando a repensar essa nossa excursão. Só me fala qual é o seu plano. Entramos naquele complexo. Encontramos o agente Mcuffin! Roubamos a lista e daí desvivemos o treinador! Capite? Espera aí, desvivemos? É, o lance é o seguinte. Eu não consigo falar aquela palavra com M em voz alta. É uma mania esquisita que eu tenho. Mas vamos destruí-los, eles vão desaparecer! Palavra com M neles. Palavra com M? Você quer matá-los? Poo! É. Isso parece ruim quando você fala em voz alta. Ih, sim, vamos desvivê-los. Não podemos desvivê-los. Não podemos desviver ninguém. Deadpool! Já chega! Caramba, você tem um avião curto. Eu tô bem! Donção do break! Qual é o seu problema, Thea? Você viu como eu fiz isso, Thea, me pendurando? É claro que eu vi o que você fez. Tentou explodir aqueles caras. Ah, você não precisa chorar sobre o sangue derramado. Eu costumava ser igualzinho a você. Aposto que tem um anjinho no seu ombro te falando. Desviver alguém é ruim. Ah! Essa é a lavagem cerebral que a S.H.I.E.L.D. faz. Quer ganhar muita grana? Deixe as regras deles pra trás. Você não é um herói autônomo. Você é um mercenário. Faz qualquer coisa por dinheiro. Então pode esquecer. Tá bom, bondoso príncipe das teias. Tudo bem. Tem razão. Mas saiba que os vilões não vão te devolver o favor. Nossa. Não doeu nada. Sabia que eu tenho um fator de cura que faria o Wolverine pensar Ah, quem me dera eu tivesse o fator de cura do Deadpool. Tá na história da minha origem. Uma vez, um garotinho nerd caiu numa piscina radioativa. E saiu de lá com poderes incríveis. Chega! Homem-aranha. Que legal você ter finalmente vindo visitar minha escola. Infelizmente, não estou aceitando mais inscrições. Treinador. A gente veio atrás da lista da S.H.I.E.L.D. E atrás do agente McGuffin. Agente quem? Eu e o... O Deadpool! Deadpool está aqui. O quê? Vou te pegar. Sentiu minha falta? Você está louco de vir aqui. Eu vou destruir você. Peraí, como é que... O treinador consegue copiar seus movimentos só de olhar você lutar. Talvez os seus movimentos, bebezão. Olha só. Uh, gostou disso? Aham! Prepare o seu corpo para chacoalhar. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você.